E lá não é nóis de novo! Tá, não ativo o switch amarelo! Não tem problema, né? E faz de novo! Caralho, o que passou por aqui? O que é que o bagulho vai ter? O que é que o bagulho vai ter? Sim, por favor! Eu amo o coelho, o que é o almoço do almoço! Yeah! Memory! Na 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 na! Elिelinho! A menina! Tem! Tem? Tem, tem? Tem que colar! Tem... O evangel Appelata! Tem, tem? Tem! Tem! Ok, adiós, adiós muchachos, adiós, adiós, hasta la vista, baby. Salty, salty, salty. Adiós. Ok, adiós, adiós. Ok, adiós, adiós. Ok, adiós. Ah, no! Ah, reset. So fast. Opa, Barbie. I'm guilty. I'm guilty. I'm guilty. I'm guilty. I'm guilty. I'm guilty. Org They're grand Let's go Let's go Where's the fucking... Puffo Puffo Puff Puffo 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 Ah, não, 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 não... O que é isso? Vem, 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 vem! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá! Só para a gente, só para a gente... Ops! Vá lá, vá lá, vá lá! Ops! Vá lá, vá lá, vá lá! Vá lá, vá lá! Tá, deixa eu pegar essa aqui, depois pegar outra... Ops, por favor! Ops, por favor! Ops! 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 Coração... E corinjo... Oh, lixo! Ah, essa parte aqui que é uma roça... Um... Um... Obrigado... Um... Or... Ah... Um... 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 Tch! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.